Ah, aí o Mario quer fuder com a gente, né? Ah, beleza, Mario. Valeuzão! E aí, Mario! Vamos lá! E aí, galera! Tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer. Já eu estou trazendo para vocês Super Mario World. Não, 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 não. Tô zoando, tô zoando. Cê acha que quer mandar um jogo fácil desse aqui, meu irmão? Fichinha Super Mario Pô, 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 pô Pro produção, pro produção Sacanagem, né? Aqui é Super Mario World Kaizo Nós tiramos World, coloca... Não, na verdade é Super Mario World Kaizo, né? Ou é Super Mario Kaizo World? Ou é Super Mario Kaizo? Foda-se, né? É o importante que a gente tá jogando E eu vou fazer uma proposta aqui, né? Vou tentar sobreviver... Ai, cara, já começou a fudir isso aí, né? Mas tudo bem Vou tentar sobreviver 10 minutos de gameplay aqui Pra ver onde eu chego, tá ligado? Esse jogo aqui, cara Se você acha que Catmary é filha da puta Você não tá entendendo como é o capeta desse jogo aqui Ai, vai ser uma delícia esse jogo aqui, cara Eu vi um vídeo só pra ter noção do que tem que fazer, né? Porque puta que pariu Vamos jogar por aqui Vamos aqui mesmo Ai, que delícia, cara, vai ser Ai, eita, mano Ai, eu não sabia pular, mano Eu não tô sabendo os controles ainda Deixa eu aprender os controles, né? Aqui não pula Ah, beleza Em C E em X ele anda, né? Ah, entendi Ah, X Ah, tá Esses três aqui, né? Ah, tá Rapaz Aí é que legal, cara Já aprendi Agora, agora, agora a gente vai Agora a gente vai, galera Tempo que o caramba já dá as montagens aqui, mano Agora, agora Saca só Ui Esqueci como é que é essa parte aqui agora Mano, do céu Essa aqui é difícil pra caralho, velho Eita Caralho Ah, saquei, saquei É porque eu tava testando o negócio aqui, galera Porque o negócio é louco, mano Saca só Porra, não pula Esse controle da filha da puta, mano Foda-se se eu morri ou não, mano Tá ligado como é que é o negócio Ih, quase, quase Caralho Já entendi, já entendi Já entendi como é que é Olha, já quase, quase Beleza Tão pegando jeito É porque os controladores dessa merda É um lixo, cara Ai, caralho Eu nem sei nem onde é que corre mais Ih, mano Caralho, velho É impossível Ai Que merda, velho Ai, velho Porra, mano Caralho Eu vi que era assim, mano Olha, cara Cara, eu tenho que pegar o primeiro dali, tá ligado Ah Que merda Ah, beleza Ah Que bosta, velho Ah, vou morrer pra caralho aqui, velho Ah O controle Tá uma bosta, mano Deixa eu configurar essa porra, velho Porque tá fudido aqui Mano Do céu É notícia É notícia É só Cara Quase conseguido, mano Ah Ai, mano Ah Deu merda Deu merda Deu merda Ah, cara Ah Pera aí Eu já entendi Eu já entendi Já entendi Ai Quase Mano É porque eu aperto Eu aperto tudo maluco aqui Ah Ah Que bosta Que merda Cara Porra Ah Eu Concei Ah Foda-se, mano Ai Caralho Mano Por que não vai Porra, velho Ah Mano Não vai Dá raiva esse jogo aqui Puta Que pariu Quase, velho Calma Calma, calma Reni Calma, Reni Calma É que é nenhuma É só zoeira Esse jogo aqui É só zoeira É só zoeira É só ter calma, cara Isso, cara Filha da mãe Quase, velho Ah Filha da puta Mano Eu vou morrar Isso, porra Calma Eu ia salvar, mano Eu ia salvar, cara Porra Ah Vai tomar no cu Ah Ai Vai dar merda Ah Eu sabia, cara Ah Isso Não, não Não, cara Não Não Salva Vai dar merda Eu tô com medo Da merda Vai dar merda, mano Vai dar merda Tô sentindo Beleza Salvei 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 E agora Ai, cara Ah, agora eu tenho que pular aqui Beleza Ah, saquei já Como é que é Ih Quase, mano Eita Ah Merda Ai, cara Ai, caralho Ah Bosta Ah Bosta Mano Isso Ah, não Não, não Não fiz merda Não pode fazer isso Ai Ah Vai Vai Ah Tigrão Filha da mãe Vai, Mário É só ter calma, cara Ah Porra, Mário Ai Que delícia Cara Errei Ai Que delícia Ai Que assub Filha da mãe Vai, pirarucu Eita Ah Velho Eita Ai, caralho Quase no biquinho do primeiro Eita Ai Filha da mãe Isso Ah, Mário Vai, cara Vai no gingado Pô, aí não Ah Aí o Mário Quer foder com a gente, né Ah, beleza, Mário Valeuzão Mano Cara, eu tô desistindo desse jogo já É impossível Ah Caralho Caralho Isso Ah, cara Filha da mãe Ah, eu acho que eu já tô entendendo como é aqui o negócio Ah, ele não quer ir Mas mesmo assim ele não vai Pegando no lugar de Eu mesmo pegando Mesmo ali Ah, não vai, cara Que merda Ah, não é Não vai Tô entendendo Porra, mano Não vai Ah Foda-se Isso Ah, cara Não vai mesmo assim Ah Foda-se Que merda, cara Ah Ah Porra, mano Tipo, cara O cara fez tão simples Essa porra aqui Eu tenho que estudar A maior física de Mário aqui Mano Ah Não, não Já tô puto, cara Já tô triste Ah Já tô entendendo Já tô entendendo Mas é difícil fazer isso aqui no teclado Sempre joguei Mário no controle, né Ah, já entendi mesmo É assim Mas tem que Tem que Tem que fazer isso Mas é mais rápido Ui Porra Mano Tá difícil pra cacete Ah Cara, jogar 10 minutos Essa merda aqui Quebra a sua Ah, cara Eu só Eu só Eu só Quebrei meu Olha Eu nem sei o que eu ia Quebrar aqui Ia quebrar meu saco Pra não nascer Nenhum reni na vida Pra não se fuder Tanto assim Mas enfim, galera É isso aqui Se você gostou Se você gostou desse vídeo Você tem que montar Um like legal aí Os comentários Vai continuar reni E você me dá umas dicas aí Dos vídeos Do como a gente Passar esse daí Eu continuo, né Quem sabe Nós éramos Mario Kaizu Que é uma coisa Que vai ser bem impossível Mas quem sabe, né Quem sabe daqui a um Que, uns mil vídeos depois Aí nós conseguimos, né Mas é isso, galera Se você curtiu Deixa o seu like favorito Como eu disse, né Comenta aí qualquer coisa Dica Se você quer que eu continue Compartilha para os seus amigos Nas redes sociais Se puder E siga o ReniGamer No Facebook e no Twitter Que estão aqui em cima, beleza? Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido Se beijos na próxima Valeu e fui! Ô joguinho do capeta Fala galera Estamos de volta Nesse vídeo do caralho Olha a posição do Trevor Olha lá Olha a posição Olha a tacada profissional dele Saca só Olha Isso que é profissionalismo Aí você me pergunta Esse foi bug Ele paralisou aqui Deu uma paralisada Ficou naquele destaque, né Olha lá O tiro Não tá sentindo nada Morreu agora Recapitulando, né Não aconteceu porra nenhuma Nesse caralho Olha a cena Que bonita Não aconteceu porra nenhuma Aí O cara Tava errado Você vai ver Deu uma tacada Encheu o que? Dentro da